Muito bem, vamos deixar tudo pronto para a apresentação da nossa Miss Morena Cheirosa, Júlia Vitória. Atenção, contando o tempo! Opa, opa, opa! Segura DJ! Isso, segura. Júlia, relaxa o braço um pouquinho. A gente vai colocar sua música direitinho, tá bom? Relaxa o bracinho aí. DJ, tudo pronto? Agora já está na faixa certa, né? Vamos tentar mais uma vez. Monta para a gente, isso! Atenção, contando o tempo! Vamos jogar a energia! Atenção, contando o braço um pouquinho. 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 Tenha medo, feliz, sincero. É duro de Oxumar, maturado, querido. Muito bem! Vamos agora para a apresentação da sua missa.